Bicho, entendendo A bebê no beat E o clavinho tá ligado E tá logo, imperador Diferenciado, diferenciado A novinha me falou Que dia é dia de vale Convoquei todo meu bonde pra rolar a sacanagem Tá louca, tá solteira, tá louca de tatuaba Tudo no sigilo pra ninguém saber de nada Tudo no sigilo pra ninguém saber de nada Esteve o que me falou E mandou te avisar Chamar amiga da quebrada que ele vai te penetrar Este é o Vigipadim Balmão FOTASUDO NA SAFA O Vigipadim Bail FOTASUDO NA SAFA 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 DJ Underfól Conduziu? Você sabe que é sucesso Só parece pra ser Deve te dar louco Eu tô só galado Espa-mergo Cabo, cabo, cadimel Onde eu vou te pegar pra ser minha raposel Bandida sedutora, ela gosta do esquema Bota a pose no bandido, sempre tá roubando a cena E da sua boca não quero ouvir te amo E da sua boca não quero ouvir te amo Só vou te pegar de jeito, com força, vou te socar Socar E é o papo que ela fez, mano Carinhador, cantor, 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 cantor E da sua boca não quero ouvir te amo Minha cheira caia de mel, eu nem sentei, já tava bando Minha cheira caia de mel, eu nem sentei, já tava bando Essa sacadinha, que delícia, vai socar Essa sacadinha, que delícia, vai socar E aí, bregalante, tá tipo terrorista, explodindo tudo Bebê, da boca, boca de mel Onde eu vou te pegar pra ser minha raposel Bandida sedutora, ela gosta do esquema Bota a pose no bandido, sempre tá roubando a cena E da sua boca não quero ouvir te amo E da sua boca não quero ouvir te amo Só vou te pegar de jeito, com força, vou te socar Socar E é o papo que ela fez, mano Na minha boca tu não vai ouvir te amo Bandida da quebrada, bota a pose nos malabros Minha cheira caia de mel, eu nem sentei, já tava bando Minha cheira caia de mel, eu nem sentei, já tava bando Excluididade, Valder Celeste 10G no beat, é esse no mesmo? É o vetinho vilão, é o vetinho vilão MC Drica, MC Rico, tamo junto Bate, 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 bate Ela me chamou pro combate, sabe que nós tá suave Passam de Orochi na nave, é sacanagem de verdade Sacolando com o rabo me chama, sou a mesa dinogama Nós é o terror na cama, modo safada me chama Me chama, me chama, me chama Essa menina quando bebe, ela vira outra pessoa Peço a mãe fora de casa, vem cair pra lá e foda Acho foda em tudo o carro, falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver, aguenta ganho com bate Bat, 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 bat Tote path 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 founders Eu não sou de agressão Mas ela pede Patch path 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 Patch path 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 Patch path 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 Patch path 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 Só o meu ouvinte tá ligado né pai Bate, 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 bate na panagem Bate, 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 bate na panagem É, me chamou pro combate, sabe que nóis tá suave Eu sou de oroche na nave, é sacanagem de verdade Acolando com o rabo me chama, só a mesa dinogama Nós é o terror na cama, modo safada me chama Me chama, me chama, me chama Essa menina quando bebe, ela virou da pessoa Pessoa mandora de casa, eu caí pra lá e foda Acho foda em tudo o carro, falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver, aguenta, aguenta o combate Bate, 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 bate Eu não sou de agressão, mas ela pet, tá pra me Bate, 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 bate Tapa, mate, bate, 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 bate Ei, tu é doido, é porra, choque nelas, é o Mike Pikachu Hoje tem baile da tropa, chama as piranha malvada Que vai rolar putaria, que vai rolar cachorrada É tudo no sigilo, pode ficar à vontade Fuma um beco, tira a roupa e se joga na sacanagem E no baile de favela ela brotou com o bonde dela Vamos dar moral que ela libera a xereca Vamos dar moral que ela libera a xereca Eu e as minhas amigas, os caras dizem, mas quem me dera é só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Hoje tem baile da tropa, chama as piranha malvada Que vai rolar putaria, que vai rolar cachorrada É tudo no sigilo, pode ficar à vontade Fuma um beco, tira a roupa e se joga na sacanagem E no baile de favela ela brotou com o bonde dela Vamos dar moral que ela libera a xereca Vamos dar moral que ela libera a xereca Eu e as minhas amigas, os caras dizem, mas quem me dera é só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de favela é só pra nós te dar xereca Mas quem me dera é só pra nós te dar xereca Mas quem me dera é só pra nós te dar xereca Hoje é só putaria, do jeitinho que tu gosta Tu vem sentar com os cria Ela é toda safada, só pede tapa na raba Didi ela é uma anje De noite ela é uma diaba Didi ela é uma anje De noite é uma anje Mas ela senta trabalhando com a troca Tá cara da surtação Me deve ter sorrow Vão na viagem à foto Ela senta com a troca Tá cheia de intenção Me bota Ai caralle quita da loucura Me bota Jaca vaza up Diatravala Tenta com a troca Tá cheia enines Eu vou convoquei ela pra treta, hoje é só putaria Do jeitinho que tu gosta, tu vem sentar com os cria Ela é toda safada, só pede tapa na raba Didi ela é uma anjo de noite, ela é uma diabla Didi ela é uma anjo de noite, ela é uma anjo de noite Mas ela senta tentando pra troca, tá com ela na sensação Vem da sensação, vou na viagem, essa foto ela senta pra troca, tá sem tensão Puxar meu cabelo, me chama de puta, dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treta você me machuca, ai caralho que tanta loucura Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Mas ela senta travando pra troca, tá com ela na sensação Vem da sensação, vou na viagem, essa foto ela senta pra troca, tá sem tensão Me bota, 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 bota Ai caralho que tanta loucura Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, bota Me tá travando Porra, essa tá no beck Porra, meu baratinho Discuta, discuti com uma bichinha Quero nem saber, hoje eu vou baratinar Vou transar e vou beber Vou fumar o rebequear o som de Matuê Suas amigas quer me dar, eu tô doido pra comer Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balada, casa amante com os amigos Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando É putaria avançada, a Dani que tá mandando Exclusividade, Valber C2 Sair pra balada, casa amante com os amigos Me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando Discuta, discuti com uma bichinha Quero nem saber, hoje eu vou baratinar Vou transar e vou beber Vou fumar o rebequear o som de Matuê Suas amigas quer me dar, eu tô doido pra comer Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balada, casa amante com os amigos Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando É putaria avançada, a Dani que tá mandando Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balada, casa amante com os amigos Me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Tá chupando, me botando e eu sentando Me botando e eu sentando Quer rir? Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando Isso é Tarik Lima, nada boladão, sente essa parada Gruto lá na base, disse que tá com saudade Já mandei a ideia cheque, sem amor, só amizade Tudo no sigilo, não explana pra amiguinha Se pergunta que é um PL, nunca viu, tem nem a linha O bagulho é louco, pode pagar e conquistei Nós machucamos errado e é certa, já quer replay Minha amiga me falou como é que é fuder contigo que ele bate Exclusividade, Valber Cedei Minha amiga me falou como é que é fuder contigo que ele bate Bate com o... Bate com o... Bate com o... Minha amiga me falou como é que é fuder contigo que ele bate Bate com o... Bate com o... Pensa que me engana, pensa que me engana Sentou uma vez e já quer dizer que me ama Todas suas amigas já deitou na minha cama Relaxe, quem nós transa em cima da grana E ela me perguntou se isso tudo é de verdade Ela que é putaria, vai rolar vendagem Minha amiga me falou como é que é fuder contigo que ele bate Exclusividade, Valber Cedei Bate com o... Minha amiga me falou como é que é fuder contigo que ele bate Bate com o... Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate com o... Minha amiga me falou como é que é fuder contigo que ele bate Bate com ontem, bate com ontem, bate com ontem, bate, bate com ontem E se a Dariq Lima está na Bola Dão Canal pra ver que o escudo Infelizmente é isso, é Annie Elvis Pô, a dona tá na pista, é uma rebola na testa, não é o cara que resiste A dona tá porra toda, sabe bem o que fazer O seu jeito sussurro faz os caras se envolver Só não pode se apegar porque ela bota pra fuder Só não pode se apegar porque ela bota pra fuder Eu não sei de onde surgiu, não sei de onde vem Essa mulher é uma rajada de fuzil Brabo igual você não Vai descendo bem Vai descendo Brabo igual você não Vai descendo bem Vai descendo bem Lilo no beat, segue o hit, tá de brincadeira em chiclinha Cidarta, é o nome do homem Bola Donata na pista, é uma rebola na testa não há cara que resista Donata pela toda sabe bem o que fazer O seu jeito de sussurro faz os caras se envolver Só não pode se apegar porque ela bota pra fuder Só não pode se apegar porque ela bota pra fuder Exclusividade, Valber C2 Não sei de onde vem, essa mulher é uma rajada de fuzil Pra do igual você, vai descendo bem Vai descendo bem, vai descendo Vai descendo bem, vai descendo bem Vai descendo bem, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo bem, vai descendo bem Vai descendo bem, vai descendo bem Vai descendo Vai descendo bem, vai descendo bem Eu conheci uma novinha, tava afim de fuder Entra aqui no meu gol branco, já tá cobrido o fumê Não fica acanhada que aqui ninguém vai ver Então me diz novinha o que você vai querer Então me diz novinha o que você vai fazer Eu vou sentar só pra você Vou quicar só pra você Mete, mete no escuro, então vem, vem Exclusividade, Valber C2 Eu vou sentar só pra você Me mete com o carinho que hoje eu tô Você anda pra você Vou quicar pra você Só cá com o carinho que hoje eu tô Vem, vem, vem Você anda, 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 anda Você anda pra você Só cá com o carinho que hoje eu tô Então vem, vem Vem me fuder Vem me fuder Então vem, vem Vem me fuder Vem me fuder Eu vou sentar só pra você Vou quicar só pra você Mete, mete no escuro Então vem, vem Vem me fuder Soca, 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 soca Vem me fuder Vem me fuder Vem me fuder Então vem, vem Vem me fuder Já vou sou que produziu Eu conheci uma novinha Tava afim de fuder Entra aqui no meu gol branco Já tá covrido o fumê Não fica acanhada Que aqui ninguém vai ver Então me diz novinha O que você vai querer Então me diz novinha O que você vai fazer Eu vou sentar só pra você Vou quicar só pra você Mete, mete no escuro Então vem, vem Exclusividade Valber Cd Vou quicar só pra você Me mete com o carinho que hoje eu tô Você anda pra você Vou quicar pra você Soca, soca com o carinho que hoje eu tô Você anda, soca, 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 soca Então vem, vem Vem me fuder Vem me fuder Vem me fuder Então vem, vem Vem me fuder Eu vou sentar só pra você Vou quicar só pra você Mete, mete no escuro Então vem, vem Vem me fuder Soca, 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 soca Vem me fuder Vem me fuder Vem me fuder Então vem, vem Vem me fuder You said that we would always be Without you Eu conto ou tu conta Eu conto ou tu conta? Fala tu Fada, safada Você é Dudu Rosa É o Doutinho Milão É safada, safada que gosta do malocão Nós balança o lance, balança teu coração Bigode fino e nós meto louco trajadão Quando fica de quatro já rouba minha atenção Quando fica de quatro já rouba minha atenção Ele balança o lóló e balança meu coração Ele balança o lóló e balança meu coração Tá de brincadeira, hein, chiclinho Meteu a mão mais uma vez, hein, cachorro É safada, safada que gosta do malocão Nós balança o lance, balança teu coração Bigode fino e nós meto louco trajadão Quando fica de quatro já rouba minha atenção Quando fica de quatro já rouba minha atenção Ele balança o lóló e balança meu coração Ele balança o lóló e balança meu coração Tamba xerecão Tamba xerecão Vai colocando tudo e soca, soca pra xerecão Tamba xerecão Tamba xerecão Vai colocando tudo e soca, soca pra xerecão Eu conta, tu conta Fada, safada Fala tudo Cegu do rosa Guardinho Milão Ela sabe que eu sou louco da favela Faço com sacanagem Ela empinando pra mim De quatro falo me bate Ela sabe que eu sou louco da favela Faço com sacanagem Ela empinando pra mim De quatro falo me bate Ela empinando pra mim De quatro falo me bate Pera aí, Jojo, pera aí, Jojo, lança lá Vai, vai, cara Isso Vem, vem, vai, cara Cegu do rosa Cegu do rosa A novinha que cai na série A novinha, safada Tá cheio de tesão E é mais uma do John Jones, não tem jeito Ela sabe que eu sou louco da favela Faço com sacanagem Ela empinando pra mim De quatro falo me bate Ela sabe que eu sou louco da favela Faço com sacanagem Ela empinando pra mim De quatro falo me bate Peraí o John Jones, peraí o John Jones, lança isto Vai assarico em cima, na pica na vineya Safada vai dar funcão A novinha que quando isso corre, a nuvinha A sapada tá cheio de tesão É o soca-soca no rabetão Calgaetatea Bc O som soca-soca no rabetão Soca com pressão Soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca но-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca Então soca, soca no rabetão Soca com pressão Soca com pressão Soca, compreensão Soca, opressão Soca, opressão Soca, opressão Soca, opressão Soca, opressão Vou ter que confessar É o pé de sacanagem Eu tô apaixonada Do jeitinho que elas gostam Vou ter que confessar Eu tô apaixonada Tava de bobeira em casa e a novinha me ligou Eu dei logo a ideia, em seguida ela abraçou Vai ser tudo no sigilo, vai ser tudo no esquema Então fica de quatro que eu sei que eu aguento Então fica de quatro que eu sei que tu aguento Eu vou ter que confessar, vou ter que confessar Eu tô apaixonada, mas não queria contar Quer que ele bota gostosinho, bota gostosinho Quer que ele bota gostosinho, manda a tapa do grelhinho Quer que ele bota gostosinho, bota gostosinho Quer que ele bota gostosinho, só dá a tapa no grelhinho Me bota de quatro e só dá a tapa no grelhinho Me bota de quatro e só dá a tapa no grelhinho Quer que ele bota gostosinho, é que ele bota gostosinho Quer que ele bota gostosinho, só dá a tapa no grelhinho Me bota de quatro e só dá a tapa no grelhinho Me bota de quatro e só dá a tapa no grelhinho Eu tô apaixonada, só dá a tapa no grelhinho Só dá a tapa no grelhinho Vou ter que encabeçar do jeito que ela tá Chavos o que produziu, mais um é discutido Mais um é discutido, mais um é discutido Tapa, 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 eu tô abandonado Toda tapa no grelinho Tava de bobeira em casa e a novinha me ligou Eu dei logo a ideia, em seguida ela abraçou Vai ser tudo no sigilo, vai ser tudo no esquema Então fica de quarto que eu sei que tu aguenta Então fica de quarto que eu sei que tu aguenta Eu vou ter que confessar, vou ter que confessar Eu tô apaixonado, mas não queria contar Quer que ele bota gostosinho Bota gostosinho, quer que ele bota gostosinho Só dá tapa no grelinho Quer que ele bota gostosinho Bota gostosinho, quer que ele bota gostosinho Só dá tapa no grelinho Me bota de quarto e só dá tapa no grelinho Me bota de quarto e só dá tapa no grelinho Quer que ele bota gostosinho, quer que ele bota gostosinho Só dá tapa no grelinho Me bota de quarto e só dá tapa no grelinho Me bota de quatro e só dá tapa no grelhinho Eu tô apaixonada Só dá tapa no grelhinho Só dá tapa no grelhinho Não vou ter que cabeçar Do jeito que eu quero Eu tô apaixonada Só dá tapa no grelhinho Não vou ter que cabeçar Eu tô apaixonada Só dá tapa no grelhinho Américo original Eu tô balado pra baralho A potece é princesinha da favela Se iludiu comigo Sabe que meu bonde só tem moleque envolvido No baile curtindo a brisa Eu saquei o copo dela Ficou louca de balinha Eu entrei na mente dela Ficou louca de balinha Sentando para os favelas Ela pede, ela pede pra mim devagar Diz que é vestir ali não tem medo Ela pede bem devagarinho Pra mim ir passando ali ganhando o grelhinho Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Êxodo, vividade, Balber, Cidade Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Oxe, cadê a batida, Chavoso? Toma, 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 toma Chavoso que produziu Mais um aqui explodiu A polícia é princesinha da favela, se iludiu comigo Sabe que meu bonde só tem moleque envolvido No baile curtindo a brisa eu sabotei o copo dela Ficou louca de balinha, eu entrei na mente dela Ficou louca de balinha sentando para os favelas Ela pede, ela pede pra mim devagar Diz que é vigia, ela ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim Passando ali ganhando grilo Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Chavoso produziu, é mais uma estourada Pecton, a maquiada voz é estourada Canal Brega, Escus Kini Kini feita massa, ela me excita Fica invocada quando pego suas amigas Nem tô namorando, pra que tá se cobrando? Só fiquei contigo e tu fica espalhando Pensa que eu sou besta, eu não amo, eu engano Eu desço a noite toda, ele fica todo bobo Não aguanta dez minutos, mas paga de criminoso O amigo já ligou, mas tarde é hora dele Vai maltratar minha chota, ele sim sabe o macete Eu desço a noite toda, ele fica todo bobo Não aguanta dez minutos, mas paga de criminoso Toca esse cacete, toca esse cacete Toca só que esse cacete De bosta de quatro e faça o macete Toca esse cacete, toca esse cacete Toca só que esse cacete Ele sim sabe o macete Eles, 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 eles sim sabe o macete Ele, eles sim sabe o macete Eu desço a noite toda Já vejo o que produziu, tá, tá, né? Toca esse cacete, toca esse cacete Toca esse cacete, toca esse cacete Quine, quine, feita massa Ela me excita Fica invocada quando pego suas amigas Nem tô namorando, pra que tá se cobrando? Só fiquei contigo e tu fica espalhando Pensa, pensa que eu sou besta, eu não amo, eu engano Eu desço a noite toda, ele fica todo bobo Não aguanta dez minutos, mas paga de criminoso O amigo já ligou, mais tarde é hora do Vai maltratar minha chota, ele sim sabe o macete Eu desço a noite toda, ele fica todo bobo Não aguanta dez minutos, mas paga de criminoso Toca esse cacete, toca esse cacete Toca, toca esse cacete Quine bosta de quarto e faça o macete Toca esse cacete, toca esse cacete Toca, toca esse cacete Eles sim sabe o macete Eles, 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 eles sim sabe o macete Eles, eles sim sabe o macete Eu desço a noite toda Canal B, é isso que se... Já vejo o que produziu, tá, né? Eu vacilei, errei, mas eu pedi perdão Mas ela nem, foi nem quis me dar atenção Hoje me diz que até arrumou um par Olhei pra ela, foi difícil de acreditar O tanto que eu te dei valor e você não dava bola Agora o mundão girou e você me quer de volta Meu passado apagou, o futuro é o que importa Cada vez pra mim não tava leve O que vale é meu agora Agora você quer, né mulher? Quanto tempo eu perdi Com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi Mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar Eu tenho de sobra Exclusividade, Valder Cd Quanto tempo eu perdi Quanto tempo eu perdi Tá ligado, eu não tenho estourado Te dei cabuloso, tá pinto e grana sem pino Tudo que ele lança, explora, explora O tanto que eu te dei valor e você não dava bola Agora o mundão girou e você me quer de volta Meu passado apagou, o futuro é o que importa Isso pra mim não tá valendo O que vale é meu agora Agora você quer, né mulher? Quanto tempo eu perdi Com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi Mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar Eu tenho de sobra Exclusividade, Valder Cd Quanto tempo, tempo, tempo Quanto tempo Bosta, 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 bosta Quanto tempo eu perdi Quanto tempo, tempo, tempo Quanto tempo, tempo Quanto tempo, tempo, tempo Quanto tempo, tempo Canal brega Exclusivo Tem pressa não É o ligeirinho RD Ela, ela terminei com boy Tá doida de lança Mostrou que era fada Nós que é bruxo na cama Atrevida ela me instiga De quatro ela me chamando Pede pra bater com força Que o papai vai te botando Atrevida ela me instiga De quatro ela me chamando E aí, chavoso Tanto potinho Vou ficando de quatro que marque seu gostoso Vou ficando de quatro que marque seu gostoso Pois se o cabelo tá leirinho Cento, cento, por não vir Bigode fininho Cento, cento, gostosinho Pois se o cabelo tá leirinho Cento, cento, por não vir Bigode fininho Cento, cento, gostosinho Então bota, bota, bota Bota que eu vou sarrar no seu Então, que eu vou sarra no seu pé Lanço o cabelo, tá no iri, vou sarra no seu Piga, piga, piga de pini, eu sento, sento no seu pé Ficando de quatro, sento gostosinho Já gosto que produziu, mas eu não sei o que eu vou Ficando de quatro, sento gostosinho Ficando de quatro, sento gostosinho Ela, ela terminei com boy, tá doida de lança Mostrou que era fada, nós que é bruxo na cama Atrevida, ela me instiga, de quatro ela me chamando Pede pra bater com força, que o papai vai te botando Atrevida, ela me instiga, de quatro ela me chamando E aí, chavoso, salto o potinho Ficando de quatro, que marque seu gostosinho Ficando de quatro, que marque seu gostosinho Põe seu cabelo, tá no iri, sento, sento por no ir Exclusividade, Valber, pb Ficando de quatro, que marque seu gostosinho Põe seu cabelo, tá no iri, sento, sento por no ir Ficando de quatro, que marque seu gostosinho 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 A favela te conhece e sabe dos teus planos Mas a única dúvida é de quem tá te batando Mas a única dúvida é de quem tá te socando Isso, inclusive da antiga Ah, o merda, cd! Bota devagar, toca devagar Vai só com carinho que é pra não me machucar também Bota devagar, toca devagar Vai só com carinho que é pra não me machucar também Socando, botando, socando Você grita rindo com folks botando Bota, 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 toca, toca devagar Bota, 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 bota Que é pra não me machucar também Bota devagar, toca devagar Vai só, vai só com carinho que é pra não me machucar também Vai só com carinho, vai só, vai só com carinho Vai só com carinho que é pra não me machucar Bota devagar Já vós o que produziu, mais um é que explodiu Bota devagar, toca devagar Que é pra não me machucar também Essa menina é pilantra, diz que não mete, mas mete Fica pagando de doida pra gerar na internet A favela te conhece e sabe dos teus planos Mas a única dúvida é de quem tá te botando Mas a única dúvida é de quem tá te socando Bota, socando, botando, socando Você grita rindo com folks botando Bota, 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 socando Você grita rindo com folks botando Bota, bota devagar Escutividade Valberto Quer pra não me machucar, então vem, bota devagar, toca devagar, vem só com carinho Quer pra não me machucar, então vem, socando, botando, socando, você lhe tá rindo com o fonte, botando Bota, 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 toca, toca, toca devagar Quer pra não me machucar, então vem, bota devagar, toca devagar Quer pra não me machucar, então vem, socando, botando, tocando, botando, tocando, botando, tocando, botando, tocando, bota devagar Quer pra não me machucar, então vem, bota devagar Viva de guarda, abre a perna Viva de guarda, viva de guarda, abre a perna Exclusividade Valber C3 Viva de guarda, 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 v Só Camucado Lançar ele cadê Só Camucado Lançar ele cadê Só Camucado Lançar ele cadê Viva de guarda Viva de guarda Abre perna Exclusividade para o Mercedes Música Música O Azari, o Azari, o Azari, se joga com o Oda, se passa e se pega O Azari, o Azari, se joga com o Oda, se passa e se pega Só que a bucada, só que a bucada, só que a bucada Não vê se essa menina quer me iludir também Sou de todo mundo, mas eu não sou de ninguém Dentro da Mercedes vem, fumaça voando alto Me pede tapar com força e pina na bunda de quatro Me pede tapar com força e pina na bunda de quatro Mas o poder do carro falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver Aguenta, aguenta o combate Babate, 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 babate Xereca te conquistar Babate, 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 babate Xereca te conquistar Ex-Curididade, Valber, Mercedes Não vê se essa menina quer me iludir também Sou de todo mundo, mas eu não sou de ninguém Sou de todo mundo, mas eu não sou de ninguém Dentro da Mercedes-Benz, fumaça voando alto Me pede tapar com força e pina na bunda de quatro Me pede tapar com força e pina na bunda de quatro Machucou dentro do carro, falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver Aguenta, aguenta o combate Babate, 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 babate Xereca te conquistar Xereca te conquistar Xereca te conquistar Virado no girar Ela sabe trabalhar, porque nenhum desconfia Eita, bandido experiente, é o terrorista Só não gama não, porque senão vai sofrer Escute o recado que agora vai dizer Cada dia da semana com um namorado eu tô Vivendo na putaria Exclusividade, bala B, C, D Que é pra não dar caô, então pra não trocar os nomes Eu vou te chamar de amor Vai amor, vem amor, mata, 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 amor Ela sabe trabalhar, porque nenhum desconfia Eita bandido experiente, é um terror essa Só não gama não, porque senão vai sofrer Escute o recado que agora vai dizer Cada dia da semana, com um namorado eu tô Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que vou Só não pode se envolver, que é pra não dar caô Então pra não trocar os nomes, eu vou te chamar de amor Vai amor, vai amor, vai amor, vai amor Mota, mata, 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 mata amor Vai amor, vem amor, mata, 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 mata Tchau, céu e show Veja que pena essa moça bonita Que ainda acredita que sabe o que quer Que a louça é ganhada num canto parado Num ponto manter perdido o olhar E é só passageira Deixa de, deixa de, deixa de uma vez E é mais uma do John Jones Não tem jeito É a próxima opção O que você tem Que me dói da diferenciada no que tem Sabe rebolar, mas me enrolando vai além Calma aí neném, divaga meu bem Vê que eu sou louco Pega me passa de novo Me tratar de um jeito que eu fico muito louco Me tratar de um jeito que eu fico muito louco Acho que isso aqui é Exclusividade, Valber Sedeis Que sabe o que quer Que a louça é ganhada num canto parado O que você tem que me dói da diferenciada no que tem Sabe rebolar nos me enrolando vai além Calma aí neném, devagar meu bem Vê que eu sou louco, me pega me passa de novo Me trata de um jeito que eu fico muito louco Me trata de um jeito que eu fico muito louco Acho que isso é sim Acho que isso é sim Exclusividade, Malmer C.D. O que você tem que me enrolando vai além Você sabe né? É o Braia E o gigante? Acordou Que mina safada Em quatro paredes pede pra botar com raiva Me pede com carinho que eu te proporcido da nada Geme no meu ouvido, chama no meu fogo Braia Geme no meu ouvido Ai malvado Seja fada Eu vou sentar Cachereca de vaga Cachereca de vaga Bota, 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 bota Cachereca de vaga Eu vou sentar Já sabe, né? Já gostou que produziu Mais ou menos pra dia Explode peixe, tá de perfeito nuclear Cachereca de vaga Que mina safada Em quatro paredes pede pra eu botar com raiva Me pede com carinho que eu te proponho, não dá nada Geme no meu ouvido, chama no meu fogo braia Geme no meu ouvido, ai malvada Eu vou sentar Cachereca de vaga Eu vou sentar Cachereca de vaga Vem botar, bota, saca Vós penetrar, bota, bota, saca Vós penetrar, bota, bota, saca Vós penetrar, bota, bota, saca Vós penetrar, vós, 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 vós Vós penetrar, vós, vós, vós Vós penetrar, eu vou sentar Cachereca de vaga Eu vou sentar Cachereca de vaga Cachereca de vaga Bota, 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 caxereca devagar Caixa, 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 caxereca devagar Bota, 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 caxereca devagar Eu vou tentar, devagar Eu vou tentar, caxereca devagar Vou experimentar, caixa, caixa, saca Caixa, 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 mais uma que explodiu Que não brega de maloca É o vodinho Falei pra ela, que eu não prestava Ela se iludiu, com a minha pegada Puta que pariu, quero cachorrada Manda um tchauzinho, das donas de casa Manda um tchauzinho, das donas de casa Exclusividade, Valdez Ceres Quero cachorrada É tia de balada, com a cota de casa É tia de balada, com a cota de casa É tia de balada, com a cota de casa É tia de balada, com a cota de casa É tia de balada, com a cota de casa Cê me quer no bicho, mais pesado do que nunca Falei pra ela, que eu não prestava Ela se iludiu, com a cota de casa Ela se iludiu, com a minha pegada Puta que pariu, quero cachorrada Manda um tchauzinho, das donas de casa Manda um tchauzinho, das donas de casa Exclusividade, Valdez Ceres Quero cachorrada Quero cachorrada É tia de balada, com a cota de casa É tia de balada, com a cota de casa É tia de balada, com a cota de casa É o bandido Canal brega de maloca Mais pesado do que nunca Já vi um pancadão Tá novamente pesadão Na base A safada viajou Na pegada dos maloca De bigode infinito Do jeitinho que elas gostam De cada quatro pra mim Que eu lanço uma proposta Tá para a mura puxando o cabelo Vem sentando só gostosa Tá para a mura puxando o cabelo Vem sentando só gostosa Foi no baile da 17 Que vai rolar só boquete Ele mete, 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 mete E ele mete, mete, mete Exclusividade, Valber Senei A safada viajou Na pegada dos maloca De quatro pra mim Que eu lanço uma proposta Tá para a mura puxando o cabelo Vem sentando só gostosa Tá para a mura puxando o cabelo Vem sentando só gostosa Foi no baile da 17 Que vai rolar só boquete No baile da 17 Que vai rolar só boquete Ele mete, 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 mete Exclusividade, Valber Senei Ele mete, 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 mete Ele mete, 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 mete Ele mete, 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 mete E aí DJ Dubai, é o Marcos Play, e o MC é uma porra Ela pediu meu WhatsApp, falou que ia me ligar Eu não acreditei, peguei e deixei pra lá Mas quando foi meia noite, meu telefone tocou Quando foi ver era ela, quando que ela falou Novinho que transa, fora tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu pra fora, tu sente a brisa sentando no pinto Você tá não sorrindo, você tá não sorrindo Scene, você tá não sorrindo Você tá não sorrindo, vê se tu goza pra fora Essa porra fodendo nós vem um menino Você tá não sorrindo, vê se tu goza pra fora Essa porra fodendo nós vem um menino Desce e ela sobe, desce e ela sobe Desce, no meio do baile com as amigas se divertem Ela sobe, desce e ela sobe Desce, no meio do baile com as amigas se divertem Desce e ela sobe, desce e ela sobe Desce, no meio do baile com as amigas se divertem Pega, pega o corotinho, joga dentro do copão Um pouco de energético acelera o coração Aí olha ela, batendo, com a bunda no chão E olha ela, batendo, com a bunda no chão Ela pediu meu WhatsApp, falou que ia me ligar Eu não acreditei, peguei e deixei pra lá Mas quando foi meia noite, meu telefone tocou Quando fui ver, era ela, olha o que ela falou Novinho que transa, fora tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu pra fora, tu sente a brisa sentando no pinto Aham, você tô no sorrindo, aham, você tô no sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra for dentro, nós vem um menino Aham, você tá no sorrindo, aham, você tá no sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra for dentro, nós vem um menino Aham, você tá no sorrindo, aham, você tá no sorrindo Vê se tu goza pra fora, tá bom, tô tipo, mas tem um menino Desce, eu e ela sobe, desce No meio do baile, casamiga se diverte Ela sobe, desce, eu e ela sobe, desce No meio do baile, casamiga se diverte Eu e ela sobe, desce, eu e ela sobe, desce No meio do baile, casamiga se diverte Pega, pega o corotinho, joga dentro do copão Um pouco de energético, acelera o coração Aí olha ela, batendo, com a bunda no chão E olha ela, batendo, com a bunda no chão Bota devagar, bota devagar É o Bruce tá ligado, né? Bota devagar, tá devagar Hoje ela quer amor, hoje ela não quer vingança Às 4h20 ela me liga querendo curtir um alô Eu não expando pra ninguém, ela só gosta do sigilo Que ela senta pra caralhinha e ainda fuma comigo Que ela, que ela só quer fuder E na brisada o baseado Não vinha mais safada Então fica de 4h20 eu só ia usar maconha pra fazer um sexo gostoso Ele fez um convite que eu não pude recusar Ele fez um convite que eu não pude recusar Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar Exclusividade, Valber C10 Bota devagar, toca devagar Vem só com carinho que é pra eu não me machucar Não vem, bota devagar Bota devagar, bota devagar Hoje ela quer amor, hoje ela não quer vingança Às 4h20 ela me liga querendo curtir um alô Eu não expando pra ninguém, ela só gosta do sigilo Que ela senta pra caralhinha e ainda fuma comigo Que ela, que ela só quer fuder E na brisada o baseado Não vinha mais safada Então fica de 4h20 eu só ia usar maconha pra fazer um sexo gostoso Ele fez um convite que eu não pude recusar Ele fez um convite que eu não pude recusar Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar Exclusividade, Valber C10 Bota devagar, toca devagar Vem só com carinho que é pra eu não me machucar Não vem, bota devagar Bota devagar, 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 bota devagar Bota, 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 bota Bota, bota, bota Ele fez um convite que eu não pude recusar Bota devagar, bota devagar Bota devagar, bota devagar Eu já sei o que ela tá querendo Muita tapa soca da lá dentro Eu botando, tô gemendo Levanta a buceta, mulher Senta, senta, senta Levanta a buceta, mulher Senta, senta, senta Docento sertaneu, bordão Fumadão de barzinha Docento sertaneu, bordão Fumadão de barzinha Isso que soca, tcheca, tcheca, tcheca Vou cateca e soca, tcheca Isso que virgitadinho, vamos ver, se vê Só que soca, tcheca, tcheca Vou cateca e soca Soca, tcheca чaca Levanta a buceta, mulher Senta, senta, senta Levanta a buceta, mulher Senta, senta, senta Deixa ver um pancadão, porra Pega a visão Rafale é um brabu Essa bruxa tá me enlouquecendo, eu já sei o que ela tá querendo Muita tapa soca da lá dentro, eu botando, tô gemendo Levanta a buceta mulher, senta, senta, senta Levanta a buceta mulher, senta, senta, senta O cento cento é neobardão, fumadão de base O cento cento é neobardão, fumadão de base E soca, chaca, 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 vou cateque E soca, 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 soca É da boca E soca, 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 soca É, mano, DJ E gente grige Marcor.. E so da tapa no jejou BBB é mais uma do Jon Jones Não tem jeito Eu, eu te chamo de amor Diz que eu sou cachorrão Pede pra body gostoso Que quer dar um sentadão Sem tanta em mim Sem tanta em mim É só porque eu bato forte, forte, mas de mim me forte Sem tão denglinho Sem tão denglinho Imagina um rei por lixo quando a gente se trombou Me deixou ardendo mas foi sexy com amor É aquele bota gostosinho, bota gostosinho É que ele bota gostosinho Me bota de 4 e só dá tapa no velhinho Me bota de quatro e só dá tapa no grelinho Me bota de quatro e só dá tapa no grelinho Me bota de quatro e só dá tapa no grelinho Bota, 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 bota gostosinho Eu te chamo de amor, diz que eu sou cachorrão Feito pra bota gostoso, que quer dar um sentadão Sentam, tem mim, sentam, tem mim É só que tô bagulho forte, mas de mim me fode É só que tô bagulho forte, mas de mim me fode Sentam, tem mim, sentam, tem mim E me imagina um repulisso, quando a gente se trombou Me deixou ardendo, mas foi sexo com amor É que ele bota gostosinho, bota gostosinho É que ele bota gostosinho, bota gostosinho É que ele bota gostosinho, bota gostosinho É que ele 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 bota gostosinho Bota, 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 gostosinho É sucesso, é mano, DJ Se solta tapar no grelhinho Bota, 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 bota gostosinho